Combo Esquecido Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, Tony. Descansou bastante? Hoje temos que testar aquelas peças de prova, está lembrado? Lembrei sim. Vamos ver se esses pneus e as outras peças funcionam. Ah, e sabe o que eu havia esquecido de te dizer? E olha que minha memória é boa demais. Não, o quê? Que meus pais vão vir para Rodópolis e eles chegam amanhã. Que legal, Combo. Finalmente vou conhecer seus pais, hein? É a primeira vez que eles vêm a Rodópolis, não é? É sim. Minha mãe não gosta muito de sair da roça, sabe? E o pai então nem se fala. Mas como eu nunca mais fui até lá... Eles decidiram vir te visitar, que bom. Fico contente de saber que eles estarão aqui amanhã. Você topa ir comigo até a rodoviária amanhã? Eles devem chegar às 10 horas. Claro, amanhã estarei lá. Assim você me deixa envergonhado. Olha, esse é meu amigo Tony. Como vai, Tony? Nós ouvemos muito falar de você. Prazer, filho. O prazer é todo meu. Tony Tunado, o corredor mais veloz de Rodópolis. Ah, prazer em conhecer. Senhor Guinchada, muito prazer. Mas eu não sou o corredor mais veloz. Ah, não precisa ser modesto, filho. Nós ouvemos as corridas nas rádios e você é o talento que mais promete. Eu vivo dizendo isso pra ele. Bom, vamos indo. Tem tanta coisa nova pra conhecer e temos pouco tempo, não é? Pouco tempo, uma semana? Eu acho muito. Eu já tô com saudade de casa. Eita, mãe. Tem muita novidade na cidade grande. E você pode fazer as compras que tanto queria. Isso sim vai ser divertido. Fio, fio, você tá bem? Mãe, você... Estou... Estou bem. Você dirige feito doido. Veja só. Provocou um acidente. Perdão, meu senhor, mas é que eu tenho entregas pra fazer. E você, está bem? Quem é você? Senhor V8? Combo, você sabe quem sou eu? Sim, é. Você é aquele corredor. O campeão. Não, Combo. Eu sou o Tony, o seu melhor amigo. Não está lembrado? Pai, hoje eu não tenho aula, não, é? Eu juro que nunca cabulei aula. Principalmente a de matemática. Combo, meu filho. Há anos que você não precisa mais ir na escola. Ah, acho melhor levar o Combo no médico. Lá no autódromo tem um muito bom. E ele é especializado em colisões. Boa ideia, Tommy. Vamos direto pra lá. Autódromo? Eba! Eu sempre quis ir ao autódromo. Amigão, você não se lembra que veio ao autódromo? Então eu sou um corredor? Que legal! Eu sou um corredor campeão! É, não é bem assim, mas antes de mais nada, vamos ver o médico. Ele deve saber explicar o que é que está acontecendo com o seu motor. Doutor, meu filho não é o mesmo. Parece que ele é de novo aquele moleque tentado que vivia aprontando. Será que a memória dele voltou no tempo, doutor? Olha, Cris, é bem possível que o choque tenha feito um dano na transmissão do motor. E ele acredite ser o menino. É lógico que eu sou um menino. Menino é criança não, viu? Mas ele está com perda de memória, porque ele nem se lembrava de mim. Ele deve ter esquecido temporariamente de um pedaço da vida dele. Mas os exames não indicam nada de errado com as transmissões. E ele está bem. Então se ele está bem, é possível que ele volte a se lembrar? Sim, é o que esperamos que aconteça. Vocês devem falar com ele. Fazê-lo lembrar de seu trabalho, de seus amigos e de tudo mais. Porque a qualquer momento, a memória pode voltar. Minha memória está ótima. Vai me levar para comer cachorquense? Isso é como a vontade. Claro, filho. Tem uma barraquinha ali fora. Pois é isso aí, gente. Daqui a pouco como chega e a gente precisa fazer de tudo para que ele volte a se lembrar. Mas como será que iremos fazer isso? Não sei muito bem, mas acho que mostrando a ele as coisas aqui no box vai dar certo. Temos que contar a história dele. De como ele era entregador antes de apostar o dinheiro do meu tio na corrida. Boa ideia, Cris. Vamos contar a ele como ele me ajudou a desmascarar o Victor. Lembra disso? Claro que me lembro. Oi, Combo. Oi, Sr. Guinchada. Tudo bem? Olá, Tony. Tudo. Eu comi cachorro quente. E o ator cachorro quente. Então, eu estava precisando que você fosse buscar umas peças para mim lá no estacionamento central. Você iria? Ô, Tommy. Eu vou também. Eu sempre quis conhecer o centro da cidade. Oba, oba. Lá tem sorvete? Claro que tem, Combo. Aqui estão os endereços das oficinas que vocês devem procurar. O Combo conhece todas elas. Oba, oficinas. Posso ver as peças de outros modelos. Oba. Claro que pode. E você precisa escolher as melhores para mim, ok? Como fazia antigamente. Ah, isso eu posso fazer. Sempre tive olho bom para as peças. E na escola sou o melhor aluno de biomecânica. Pois é isso mesmo. Nos vemos mais tarde. Bom passeio. Tchau, Tommy. Tchau, mãe. Logo mais tomo de volta. Cuidado na hora de cruzar as avenidas, meu filho. Ele não se lembrou de nada. Nadinha mesmo. Ai, meu Deus e santo protetor dos motores enguiçados. O que nós vai fazer? Ah, hein? Vou pegar mais um sorvete, posso? Estou arriado de fome. Claro, filho. Sabe, amanhã eu estava pensando em deixar o Combo correr na pista. É que ele me pediu isso hoje. A gente pode dizer a ele sobre aquela vez que ele correu e ver se ele lembra. É uma boa ideia. Quem sabe dá certo. O doutor disse que às vezes uma coisinha de nada pode fazer ele se lembrar de todo o resto. Por que não? Nós temos que tentar de tudo. Eu tenho medo que ele se machuque correndo feito um louco. A senhora não precisa se preocupar. Ele já correu nessa pista e foi muito bem mesmo. Até venceu a corrida. É. Por que não? Temos que ver se ele se lembra. Ele é bem rápido. Eu tinha esquecido disso. Esse é o meu menino. Vai lá, Combo. Puxou a mim? Faz as curvas aí, Guarzinho. Eu sabia que ele era bom. Eu sempre soube. Tomara que isso faça com que ele se lembre de algo. Poli Position. Eu vou sair na Poli Position. Bom, Combo. A corrida é só daqui a uma semana. Mas você se saiu muito bem. Eu sou um super corredor. Oba! Que orgulho, Fio. Você é muito rápido. Isso não é nada, mãe. É que eu conheço bem por demais a pista daqui. Você está se lembrando? Lembrando de quê? Da pista. Que estudamos essa pista todas as semanas juntos, por horas a fio. Não. Me lembro só da pista. Das curvas. Ah, deixa pra lá. Agora temos que ir a um lugar que aposto que irá clarear os seus pensamentos. Onde? Onde mais podemos ir? Cris, essa é a minha última esperança. Não faça perguntas demais e me acompanhe. Como? Você se lembra de alguma coisa daqui? Foi aqui que nos conhecemos. Trabalhávamos aqui. Não. E o trabalhava, é? Sim, muito. Você era o melhor entregador de todos os tempos. Entregador? Que sem graça. Eu achei que era um corredor. Ou, sei lá, um bombeiro. Sempre quis ser bombeiro. Ai, ai. Acho que não deu certo. Nada funcionou. Ele não se lembra de nada. Saiu da frente! Saiu da frente! E anda logo, combo! Você parece um ferro velho empacado. Olá, Sr. V8. Já estou saindo. Olá, Simone. Oi, combo. Meu filho! Você está se lembrando deles? Claro, é o Sr. V8. De mau humor, como sempre. E, Simone, eu queria apresentá-la para vocês. Ela é a pica mais bonita de Rodópolis. Ai, combo. Para com isso. Amigão, parabéns. Você se lembrou. Você se lembrou. É. É. Estou me lembrando, sim. Torne, amigão. Desculpa. Eu tive um probleminha de memória. Desculpa ter me esquecido do ser. Não tem problema. Estávamos só muito preocupados com a sua capota. É. E agora estou me lembrando de tudo. Ficou tudo escuro. E depois, sei lá, acho que porque vi meu pai logo em seguida, achei que eu ainda estava na escola. Você estava com amnésia? Eu nem fiquei sabendo. A gente achou que ele ia se lembrar rápido. Se a gente soubesse que você era o remédio, teríamos poupado bastante tempo. Bem-vindo de volta, combo. Combo, achei que você fosse demorar mais para se lembrar. Oh, filho. Que bom que você se lembrou de tudo e de todos. Combo, esqueceram o que você sabe fazer de melhor. Você fez aquela entrega no Parque de Carburacite? Ai, não. Me esqueci. Se soubesse o apuro que passei... Apuro passo eu com esses entregadores que tem. Veja aquele ali, por exemplo. Vive perdido por aí. Vocês nem imaginam como esse carro é barbeiro. Nós imaginamos sim, senhor V8. Pode ter certeza que sim. E aí E aí Tchau, tchau.